Além dos dois vídeos que eu coloco toda semana, falando sobre qual é o custo, essa semana eu vou colocar um vídeo extra, contando a história do Ford vs Ferrari. É um vídeo que eu gravei há mais de um ano e meio atrás, e no meu outro canal, que eu tinha em parceria, que eu fazia em parceria com Andrei Rodrigues, o tio Andrei, infelizmente com a mudança de cidade, ele foi morar em outra cidade, pandemia, e eu comecei a fazer dois vídeos por semana nesse canal, então não demos continuidade a um projeto assim genial, que é falar de caranga antiga, e esse vídeo que eu separei para vocês é Ford vs Ferrari, a gente sabe que já teve o vídeo, fizemos uma mega pesquisa a fundo, sem se basear em filme, mas olhando realmente a história, o que aconteceu, e preparamos esse vídeo para vocês. Ó, tenho certeza que vocês vão curtir demais, é um vídeo curto, mas muito, muito emocionante. Divirtam-se! Ford vs Ferrari Essa história tem o seu ápice, durante as 24 horas de Le Mans, em 1966, quando o Ford GT40, que é lindo, interrompe a supremacia da Ferrari, que é considerada uma das favoritas da competição desde o início dos anos 60. Acreditamos que muitos de vocês assistiram o filme, popularizou a história de uma das mais acirradas disputas do automobilismo mundial, Ford vs Ferrari. É realmente uma grande história, que começa muito antes do que conta o filme, mas também não terminou aonde o filme para. A trama toda se desenvolveu em torno de uma história real da equipe de engenheiros e designers americanos e britânicos, liderada pelo lendário construtor Carol Shelby, e o seu amigo e piloto britânico, Ken Miles. Bom, o Ken Miles era um louco, apaixonado, experiente, não só como piloto, mas como mecânico e construtor. E ambos são incumbidos por Harry Ford II, e Lee e a Coca com uma difícil missão, construir um carro capaz de finalmente derrotar a hegemonia da equipe de competição da Ferrari, na edição de 1966, das 24 horas de Le Mans, na França. Em 1963, o vice-presidente da Ford Company, Lee e a Coca, que era um visionário além do seu tempo, propôs a Harry Ford, presta atenção, fazer uma oferta para a compra da Ferrari, eles queriam comprar a companhia toda. A Ferrari, naquele momento da história, passava por sérias dificuldades financeiras. A proposta, na verdade, era uma grande jogada de marketing, para aumentar as vendas dos carros da Ford, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, participando, e se possível vencendo, a dificílima prova de 24 horas de Le Mans, que era considerada a janela do mundo dos carros esportivos. Mas a negociação, que já estava bem avançada, tinha na linha de frente, ninguém mais, ninguém menos, do que o fundador da Ferrari. Homem de negócio, experiente, o senhor Enzo Ferrari. E o que ele fez? Ele voltou atrás nas negociações, pois uma das exigências da Ford, no contrato, previa o fim da participação da Ferrari, na competição. Enzo acabou se aproveitando da oferta da Ford, e garantiu um acordo muito mais lucrativo com a Fiat, que nas normas do contrato, permite que Enzo mantenha o controle total da escuderia Ferrari. Ao rejeitar o acordo proposto pela Ford, a Ferrari também insultou intencionalmente a Ford Company, e ao próprio Harry Ford Secu. E aí, em resposta, surge um furioso Harry Ford, que determina a sua divisão de corrida, que se organize, e se dedique na construção de um novo carro, que fosse altamente competitivo, que pudesse derrotar a Ferrari, em Le Mans. A ideia deles, realmente era aniquilar a Ferrari, depois do acontecido. Para essa tarefa, o Iacocca contrata o proprietário e fundador da Shelby America. Carol Shelby, o pai do Shelby Cobra, ex-piloto de corrida, que dentre outros grandes feitos, já havia vencido nas 24 horas de Le Mans, em 1959. Shelby, por sua vez, pediu a ajuda ao temperamental, porém competente, Ken Miles. Depois de muito design, muita construção, muita engenharia, Shelby Miles, testa o protótipo do Ford GT40 MK1, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, revendo e trabalhando todas as falhas de projeto, até que estivesse pronto para a exigente corrida. Na opinião de Harry Ford, que não acreditava que Miles era o piloto ideal, optou por contratar Phil Hill, e Bruce McLaren, para as 24 horas de Le Mans de 1965. E como previsto por Miles, afinal, ele conhecia muito do carro. Nenhum dos pilotos da Ford, conseguiu terminar a corrida. Ou seja, o Ford deu a cartada errada. E com a perda, Ford ficou possuído de tanta raiva. E ele encarou o episódio como uma derrota humilhante frente ao mundo. Mas, o Shelby enxergava diferente. E explica a ele que, apesar da derrota, o GT40 tinha impressionado e assustado o Enzo Ferrari, quando chega a 349 km por hora, em 1965, na reta Mussolini, antes de quebrar. O carro quebra, mas assusta. As Ferraris jamais haviam atingido essa velocidade naquele trecho da pista. Shelby e Miles continuam desenvolvendo o projeto. Agora, o GT40 MK2, com um motor V8, de 7 litros. E durante um dos testes, o piloto Miles quase morre num acidente, por falhas no freio. Em 1966, o vice-presidente sênior da Ford, Leo Bibb, assume a divisão de corridas, com a intenção de continuar o programa. No filme, a cena onde Shelby dá a Ford uma carona no carro, e aposta a sua própria empresa. Se Miles ganhasse em Daytona, ele poderia correr em Le Mans. Se Miles perdesse, Ford se tornaria o dono absoluto da Shelby America. Bom, nunca ficou provado que, tanto a carona no carro, quanto a aposta, realmente acontecia. Mas, que a lenda é boa, é boa. De qualquer forma, Shelby convence Ford, e Miles corre em Daytona. Mas nada confiante em Miles, Bibb entra com o segundo Ford, com a equipe da NASCAR, Roman Mood, no comando. A estratégia da equipe da NASCAR, é fazer paradas mais rápidas. E se dá início a caminho. E as coisas não vão como planejado por Shelby, e por Miles. Foi nesse ponto da corrida, e sem muitas opções, a equipe da Shelby dá ordem a Miles, para aumentar o limite do seu carro, para 7 mil RPM. E Miles assim o faz. E leva o carro ao extremo. A estratégia da equipe, naquele momento da corrida, afinal de contas, eles tinham que vencer, para o Miles poder participar, das 24 horas de Le Mans, passou a ser, o tudo ou nada. E você sabe o que aconteceu? Eles vencem a corrida. E, como combinado não é caro, Miles vai para 24 horas de Le Mans, em 1966. Le Mans, é a corrida mais famosa. Lá é o palco de todos os holofotes, do mundo automobilístico. Vencer Le Mans, não é só garantir, a supremacia nas pistas, mas principalmente, é a garantia de market mundial. E no dia, 18 de junho, de 1966, às 4 horas da tarde, se dá início, a 34ª edição, de Le Mans. É dada a largar. Miles começa muito mal, lutando com uma porta defeituosa, ainda na primeira volta. A porta não fechava. Miles volta para o boxe, o engenheiro da equipe, Phil Hamilton, conserta a porta, de uma forma assim, improvisadíssima. Ele pega um martelo, e arruma aquela porta, na raça. Miles volta para a pista, e como piloto determinado, a vencer, começa a estabelecer, recordes nas voltas, tentando ainda, alcançar as Ferraris. Miles puxa o carro ao limite, e tem uma falha, no sistema de freio. Ele segura o carro no braço, até o pit stop. Sua equipe faz o reparo. O Enzo Ferrari, lógico, protesta. O Shelby convence, os oficiais da corrida, que a substituição é legal, e os juízes, em termos técnicos, concordam com o reparo. Miles e Bandini, mais uma vez, duelam na reta moçulana. Bandini, é o piloto da Ferrari, e ele força demais, o carro na reta, e acaba explodindo, o seu motor, eliminando a Ferrari da cor. Bibi, nesse instante, vê uma grande oportunidade, e ordena ao Shelby, para reduzir, a velocidade do Miles, para que os outros, dois Ford, alcancem, e forneçam à imprensa, um final cinematográfico, para os três Ford GT40. Porém, claro, temperamental, como ele era, o Miles, ele é contra essa decisão, e continua, acelerando, forte, estabelecendo novos recordes, a cada volta. Um pouco antes do final da prova, Ken Miles, reflete sobre o pedido, e acata a ordem, para deixar que a Ford, faça a chegada, triunfante. Diferente do que mostra o filme, que os três carros, chegam juntos, a verdade não é essa, mas a vitória, é dada para a dupla, Bruce McLaren, e Chris Amon, decididas, nos termos técnicos. Mesmo com esse resultado, Miles ficou muito grato, a Shelby, por ter lhe dado, a oportunidade, de competir em Le Mans, pilotando o ícone, GT40. Se o resultado oficial da prova, tivesse reconhecido, Ken Miles como campeão, ele teria sido, o único piloto, a alcançar a vitória, nas três principais competições mundiais, do automobilismo de resistência, no mesmo ano. 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, e a 24 horas de Le Mans. E sabe o que é mais incrível? Esse feito jamais foi alcançado, por qualquer piloto, até os dias de hoje. Dois meses depois de Le Mans, enquanto testava J. Carr, no Riverside International Raceway, que é uma pista de corrida, Miles mais uma vez, experimenta uma falha nos freios. Mas dessa vez, ele perde a vida, num trágico acidente. Seis meses depois do acidente, que tirou a vida do seu amigo, Shelby fez uma visita, à viúva de Miles, Molly, e ao filho do casal, Peter, Carol devolve a Peter, com uma chave de boca, que o temperamental Miles, teria atirado nele, durante uma discussão, antes de vencer uma corrida, em Willow Spring, em 1962. O filme termina com Shelby se despedindo do filho de Miles, e acenando brevemente a esposa do amigo, antes de entrar no seu cobra 427, enxugar as lágrimas, engolir as suas famosas frílulas para o coração, e acelerar fundo pela rua. A Ford repetiu uma série de vitórias em Le Mans, em 1967, 1968, 1969. Em 2001, Miles foi introduzido postumamente no hall da fama do Motorsport. O ícone GT40 deixou um legado de histórias para todos os fãs do automobilismo mundial. E Carol Shelby, com o Ford GT40, mostra novamente ao mundo a sua superioridade absoluta, como construtor de carros espontâneos. O ícone GT40, como construtor de carros espontâneos.